Em Tua presença, eu declaro meu amor Em Tua presença, celebrarei a Ti Com a minha vida, adorarei a Ti, Senhor E tudo que tenho, é pra Te exaltar, Senhor Eu Te louvarei, Te amarei pra sempre Eu Te louvarei, Te amarei pra sempre Eu Te louvarei, Eu Te louvarei Eu Te louvarei Se inscreva no canal Em Tua presença Eu declaro meu amor Em Tua presença Celebrarei a Ti Eu Te louvarei Te amarei pra sempre Eu Te louvarei Te amarei pra sempre Eu Te louvarei Eu Te louvarei Eu Te louvarei Eu Te louvarei Te amarei pra sempre Eu Te louvarei Te amarei pra sempre Eu Te louvarei 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 Obrigado.